Saudações a todos! Nós da Sabedoria Arcana estamos promovendo um curso online de tarô. O curso será ministrado por Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, tarólogo com 35 anos de experiência. Em que consiste o curso? O curso consiste em seis encontros, utilizando tanto aulas gravadas, lives e atividades hospedadas no Google Classroom. A ideia é que todos possam tomar conhecimento de diversos usos e formas diferentes do tarô, assim como poder identificar e categorizar os diferentes tipos de baralho. A formação objetiva uma experiência prática, na qual, além de conhecer os significados dos arcanos maiores e menores, objetivamos que os cursistas possam também iniciar o domínio das técnicas de tiragem e, igualmente, terem métodos e técnicas que lhes permitam se aprofundar nessa arte ao longo do tempo. No primeiro módulo, temos um detalhamento de quais são e o que significam as 78 cartas do tarô, bem como a relação entre arcanos maiores e menores. O segundo módulo, que é prático, ele não somente vai trazer para nós um estudo aprofundado acerca da estrutura e funcionamento das tiragens de tarô, ou pelo menos das mais utilizadas, algumas das mais utilizadas, como também possibilitará uma análise na qual são apresentadas várias categorias de baralho de tarô para que, no futuro, o futuro tarólogo que sairá desse curso possa vir a fazer as suas escolhas. As formas de pagamento são em Pix, transferência bancária e também pelo PayPal. Nós deixaremos para maiores informações os telefones 21-96-883-2555 e o e-mail psmbsantos.com, além do e-mail sabedoriaarcana.com. Vem, então, para o curso de tarô online da Sabedoria Arcana. As inscrições já estão abertas e o curso será iniciado na primeira semana de junho de 2022. Não percam, matriculem-se, pois as vagas são limitadas. Saudações arcanas, saudações fraternais a todas e todos.